Oi, gente! Hoje eu venho com mais uma resenha de dois produtinhos que eu comprei. Pra quem conhece a Bruna Aira, é uma blogueira de maquiagem do Instagram, ela é super engraçada e ela lançou uma linha de maquiagem. Então eu comprei o pó solto, uma tonalidade e o iluminador em pó. E aí eu fiz aqui, mostrei pra vocês. Olhem isso daqui, gente. Então se vocês quiserem saber o que eu achei desses dois produtos, fiquem aqui e eu espero que vocês gostem. Então, gente, eu vou começar aplicando a minha base. Hoje eu vou usar uma amostrinha que eu ganhei da MAC, porque como eu tô um pouquinho bronzeada, olha só, tô um pouquinho mais bronzeada, essa base aqui ela vai se encaixar melhor no meu tom de pele, tá? E vou aplicar com o meu pincelzinho Kabuki, tá? É, minha pele já tá hidratada também, vou pincar a minha sobrancelha. E vou neutralizar a minha olheira. Eu vou aplicar hoje só o meu correntinho mesmo da Natura, não vou aplicar o varanjo aqui embaixo, tá? Vou usar esse pincelzinho aqui pra depositar. Essa região também eu hidratei muito hoje, porque ela tava bem sequinha. Então agora chegou a hora pra gente saber se realmente esse pó aqui é tudo que ela fala. Vamos falar da embalagem, gente. É uma embalagem grande, tá? Olha só. É grande. Aqui, olha, bem grandona. São três finalidades, então tem a clara, a média e a escura. Eu comprei o médio, porque o médio pra mim é muito bom pra atendimento, tá? Geralmente tem pessoas mais o meu pão de pele, que é mais branquinha, pra bronzear, enfim. Mas eu já usei também numa bem branquinha e não ficou amarelado. Ai, ó. Abri, se querem eu mexi, então saiu bastante. Mas, ó, o médio, ele é bem amarelado, tá vendo? Meio que um pó banana, talvez. É uma textura veludada. E aí ela fala aqui, ó, que é textura ultra fina, efeito soft focus, acabamento aveludado. Realmente, gente, é bem aveludadinho, é bem gostoso. E o tom médio, ó, tá vendo que ele não fica tão esbranquiçado. Então talvez pra mim seria mesmo o médio. Talvez pra região da minha olheira, que tem bastante pele fininha, linha de expressão, vá craquelar. Mas a gente vai ver aqui. Eu vou testar, então, aqui junto com vocês, esse pó aqui da Bruna Aira, que eu vou pegar com o pincelzinho pequeno. Porque eu não sou muito do pincelão, tá? E aí vamos testar juntas aqui pra eu ver, pra eu sentir em mim a textura desse produto. É, o médio pra mim ficou ideal. Eu não sou de aplicar muito pó, então o pó pra mim tem que ser bem fininho, bem fininho mesmo. Eu vou aplicar, então, o lado da minha olheira com a esponjinha. E vou aplicar do outro lado com o pincelzinho. É muito legal essa embalagem, gente, porque ela consegue, tipo, fechar, tá vendo? Quando eu terminar, tem que eu esqueci, na verdade, da outra vez que eu usei. Mas eu posso virar esse negocinho aqui, ó, que fecha e não vaza, entendeu? Perfeito, gente. Ela pensou em tudo. Gostei desse pó. E vem bastante quantidade, ó, cola que tem 20 gramas. E eu gostei de verdade, gente. Eu acho que eu vou comprar até outra cor, porque olha como fica um toque aveludado. Tira realmente o brilho da base, né? Tira aquele aspecto mais brilhantezinho, pra quem não gosta. Eu vou usar esse mesmo pincel pra aplicar o iluminador. Eu cobrei a cor Brilha Mesmo. Alta pigmentação, brilho perolado, efeito glow, micronizado, fácil aplicação. São três cores também, e aí eu comprei a cor média. Ele é pequenininho comparado com o pó. Tá vendo só o tamanho, ó? Aí eu vou usar o mesmo pincel que eu usei pra aplicar o pó, tá? Olha que coisa mais linda, gente! Não tô preparada, gente, pra esse glow. Gente, socorro! Sempre gosto de aplicar aqui, ó. Gente, o que que é esse iluminador? E sabe o que é bonito? Ele não tem partícula de brilho. Ele tem muita luminosidade. Tipo, é um iluminador espelhado, tá vendo? Mas você não vê brilho. Você não vê partícula de brilho. Olha isso daqui, Brasil! Não tinha testado ainda, gente. Por isso que eu estou muito chocada. Gente, meu Deus do céu! É muito a cara da Bruna Alia, né, gente? Ela faz umas makes com muito iluminador. Gente, tô muito chocada, sério. Vamos aplicar do outro lado também. Do outro lado, eu vou aplicar com o dedo, tá? Pra gente ver como que fica. Gente, é muito, muito iluminado. Mas por ser pó, eu prefiro aplicar com o pincel. Então, a gente já aplicou, é só esfuma. Gente, olha esse glow espelhado. Nossa, eu vou até aplicar um pouquinho no cantinho interno dos meus olhos. Vamos ver como vai ficar, ó. Peguei um pincelzinho menor. Imagina só se molha o pincel pra aplicar esse iluminador. Vou até finalizar essa make. Vou aplicar o balmizinho da Nivea. Nossa, gente! Vou aplicar um blush. Vou usar essa paletinha aqui da Oceane. A Collection. E vou usar o mesmo pincelzinho. Misturar essas duas cores aqui, tá? Tiro o excesso. Mesmo passando o blush por cima, o glow continua. Agora, esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido mesmo pra falar desses dois produtos maravilhosos aqui. Assim, eu estou muito chocada com o iluminador, porque eu não tinha testado ainda. O pó, sim, eu tinha testado, né, em cliente. Mas o iluminador não foi uma surpresa pra mim. Quem acompanha a Bruna Aire no Instagram, ela sempre posta bastante vídeo, né? Todas as makes dela são com muito iluminador. Então, assim, gente, tá a cara dela. Eu tô muito chocada, muito mesmo, com esses dois produtos. O pó, eu gostei de verdade. Eu não tinha ainda testado o iluminador. Ele tá muito maravilhoso, porque ele não tem partículas de brilho. Vocês podem ver que ele é bem espelhado. E, assim, gente, eu apliquei com esse pincelzinho aqui, sem molhar. Se eu molhar o pincel, pronto. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa resenha foi uma resenha muito rápida. Eu tava louca pra testar e mostrar pra vocês. Porque é um produto diferente que, como ela não é tão conhecida, mas ela é uma blogueira de maquiagem, talvez alguém tenha interesse de procurar e saber opiniões dos produtos dela. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.